Pessoal, um exemplo aqui para vocês de problema identificado, a lavoura já tinha 4 anos e não ia para a frente, aí o doutor chegou à conclusão baseada em números, em conta, que não ia para frente. Aí, fizemos uma conta para o doutor, vou arrancar, aí no que arrancou, o que a gente descobriu, a lavoura estava com peão torto, aí queria ficar a vida inteira, no momento do plantio o doutor não tirou, não cortou, e a muda velha, e não cortou o saquinho. Vamos ver se vocês veem essa, aqui ó, é um batuma, muita raiz, né, que está aqui, ó, mas aqui vocês veem, ó, vocês veem que o sistema reticular não desce, porque já foi plantado uma muda mais velha, e não cortou o fundo do saquinho, mas vocês veem a importância de se cortar o fundo do saquinho, a importância do plantio, né.